Do outro lado, Gabriel e Bernardo contra o Paulo e o Arnaldo. Essa bolsa foi interessante do nosso ponto de vista e eu acho que é interessante também do ponto de vista do carteador. Deixa eu ver se... Eu fiquei com essa impressão lá ao longo do ataque, mas deixa eu me colocar na posição do Fausto para ver se realmente faz sentido o que eu vou falar. Ele ouviu uma copa, duas espadas, ele resolveu, acho, quando ele passa ele está querendo punir duas espadas, que é uma decisão razoável, não é nada absurdo. Se ele não quisesse fazer isso, ele dobrava, porque ele tem apoio para os pobres também. Também não seria nada absurdo, mas ele passou. O parceiro marcou três copas, agora ele tem a voz de três centronfos, o mais natural possível. E começou assim. Então olha só, a primeira coisa que acontece quando começa assim, espada 6x0, você carteador já bota assim no bolsão, espada 6x0. Não porque duas espadas já garante espada 6x0, que não é verdade, muitas pessoas falarem 1x5. Mas eu acho que com o naipe de espada tão bom que o cara tem no máximo, na melhor das hipóteses, rei, dama, as melhores cartas que faltam para fora, rei, dama, 9, 6 e 4. Acho que é um pouco demais para soltar em duas espadas, o naipe não é tão grande. E principalmente a saída. O sujeito com seca de espadas sairia espadas ao invés de sair um naipe de ouro furado. Se ele tivesse saído paus, você poderia pensar, ah bom, paus, paus, ele pode ter uma porção de paus, não está tão claro. Mas a saída de ouros, com dama, 4, 9, 9, 3, mostra que a seca de espadas é quase impossível. Portanto, o este tem 5. Mas ainda, quando começa assim, ouros correu para o rei, então o naipe dele é ruim, o naipe de este é ruim, e o este volta o valete de ouros. Então o naipe é pior ainda. Então eu acho que nessa altura há informação para o seguinte, o que o carteador tem que pensar. Este tem chicana de espadas. E saiu de um naipe, na melhor das hipóteses, de 10 quartos. A melhor das hipóteses, tá? Que mão é essa? Tem 9 cartas para fora. 10 quartos de ouro, 0 espadas. Se ele tivesse 5 paus, quase certo que ele sairia em paus. Quase certo. Por que não vai sair em paus? E seria melhor para o ataque, inclusive. Não deve ter 5 paus. Logo, deve ter 5 copas. Eu acho que, agora me colocando no papel do falso, eu tive essa impressão de atacante. Mas de carteador, então, me parece mais claro. Eu acho que a linha certa, nesse momento, é uma linha bonita. E, vamos dizer assim, difícil. Mas eu acho que está certo. Você cobrir com a dama e jogar a copa para o 9. Faz a dama de ouro agora e jogar a copa para o 9. Vamos pensar o pior cenário imaginável possível, que é perder para o 10 seco. Que horror, né? Você tem 5 copas. 2 ouros, 7. E uma espada, 8. Perdeu para o 10 seco. Provavelmente, vai levar uma volta de paus agora. Provavelmente. Não está morto. Ainda não morreu. Várias coisas razoáveis podem acontecer. O as de pau pode estar bem. Não é impossível que o cito fale duas espadas com o rei dama e cesta e um as. Primeira coisa. Segunda coisa, ele pode voltar uma honra de pau lá. Que você consiga firmar o seu 9. Terceira coisa, pode entrar lá em paus aqui. Então, pau você joga o pequeno, para aqui. O cara joga o ouro. Bom, muitas coisas diferentes podem acontecer. Isso é perder para o 10 seco. E uma regra de vida é que perder para a honra seca é a melhor probabilidade. Vai perder para o 10 seco e a compensação já ganhou com o 10 quinto em este. Agora, reenfatizando, frisando essa jogada. Você tem que acreditar que o sujeito com 10 quartos de copas, 10 quartos de ouros e 5 paus quaisquer, sairia de paus. Eu acredito nisso. Para mim, essa inferência é clara. Se a Escher tem 4 copas quaisquer, 4 ouros e 5 paus, e esticando de espadas, ele vai sair de paus. Portanto, por causa dessa inferência, eu acho que a jogada certa nessa mão, nessa posição, é jogar a copa para o 9. Não foi nada disso que aconteceu. O Fausto não seguiu essa inferência. Ele deveria, ele ganhou com o AIS. Ele está contando com 6 vasas de copa. Isso que está acontecendo. Ele está pensando. Já tenho 6 copas, 2 ouros e 1 espada. Então, ele jogou agora o 10 de espada. 10 de espada é uma carta que tira uma entrada dele mesmo. Se ele jogar pequena espada, o cara tem que calçar e ele pode jogar a espada de espada da mão, por exemplo. Quando ele joga 10 de espada, agora ele só pode jogar a espada da mesa. 10 de espada, apareceu a chicana como era de se esperar. E agora a copa para o AIS. Em rei de copa, ele teve a triste notícia. As copas estavam efetivamente 5 a 1. Então, ele só tem 4 copas, 2 espadas e 2 ouros. São 8. Bateu as 4 copas. Ainda dava para ganhar, me parece. Se ele joga espada, mas se ele vier jogar essa copa. Se ele joga espada, eu acho que este vai ficar... Bom, se ele joga espada, eu vou fazer a dama e vou jogar pau. Mas, ele não ter começado com pequena espada para quando cobrir. Aparecer as espadas e aí ele joga espadas, garantindo o contrato praticamente. Porque não tem como o rei 9 e quarto não virar pega em algum momento. Se ele joga dama de pau, você enfia. Joga mais uma honra de pau, você entra com o rei. Daí o 9 virou pega. A jogada certa, me parece, copa para o 9. Depois que você não jogou o corpo para o 9, você começa com pequena espada e não com 10. Algumas oportunidades perdidas aí do Fausto. Portanto, ele só fez 7 vasas. Caiu 2. Ainda baldou mal nesse ouro aí, ele tinha que ter baldado de espada para ficar com o rei 2, porque ele sabe que o Fernando não tem mais espada. Bom, leilão idêntico na outra mesa. Mas a saída foi pausa. Aí as inferências são bem diferentes. Nessa saída de pausa, o carteador tem que pensar assim. Eu tenho, aparentemente, 6 vasos de copas e 3 ases, contando esse rei de pau como um as. 9 vasos. Fui o pau. Fiando-se na continuação. Ele vai perder 3 paus. Talvez uma espada e uma copa. Ah, mas ele não precisa bater a copa, porque ele está com a jura de entrada lá ainda. Agora ele jogando pequena espada, ele garante que ele vai perder no máximo 3 paus. Aqui já baldou um pau. Então ele vai perder no máximo. Se aqui tiver mais um paus, os paus estão 4x4. Então ele perde no máximo 3 paus e uma espada. Ele acabou fazendo 4 copas, 1 pau e 5. É porque ele baldou 2 espadas também. Não entendi. Deixa eu voltar. Ele tem uma porção de vaso de espada que ele acabou não fazendo. Dez de pau fiado. Pau para o rei, as de copas. Rei de copas. Balda ouro, ok. Dama de copas. Essa balda de espada não parece boa. Essa balda podia ser um pau agora. Tem essa ideia de pau para fora, veja bem. Não adianta ficar segurando esse pau. Ainda mais quando já viu o pau aqui. Apareceu o pau, você balda um pau. Que ou os paus estão 4x4. Ou, aqui nesse caso, eles vão fazer 4x4. Ou se estão 5x3, acabaram os paus de oeste. Está com cara de 4x4, né? Então ele balda um pau. Joga. Agora sim, talvez o 10 de espada para afiar. Ou pequena espada deve ser melhor. Pequena espada, porque você sabe que o cara vai entrar com uma honra. Aí agora ele jogaria o 5. E ele teria 3x4 de espada. Para ir junto com as 4 copas. 7, 1 ouro e 1 pau. Mas no caso... Ele está jogando para o rei de ouro em este. Ele está querendo fazer um squeeze. Quando o este volta ao ouro, matou a vida dele. Ele caiu uma. Bom, interessante, né? Essa da Finesse de Copa na primeira. Vamos lá, next case. Esse aqui eu não entendi direito o carteiro do parceiro lá, do Fernando. Acho que ele correu. Eu fui carteando meio no cheiro. Coisa de quem está jogando na internet também. Às vezes a pessoa está com distrações ambientais. E ele não viu uma linha que parecia 100%. Leilão normal. Saída trunfo. Ele jogar copas, nessa altura que foi o que ele vai fazer. Ele corre um risco, claro, né? Ele dá um corte de copa. Bater em um ouro e sobrar um pau na mão dele. Então a linha certa, nessa altura, é jogar pequeno pau. Para cortar um pau na mesa, independente se vai fazer a dama de pau ou não. Joga pequeno pau. O que você pode dar além de um pau, um ouro e uma copa? Você pode dar um corte, mas para isso as copas tem que estar 5 a 1. Você está correndo o mesmo risco jogando copo antes, só que agora você multiplica as suas chances por várias vezes. Porque basta as copas 4 a 2. O Fernandes jogou assim. Valete e Copa foi fiado. Portanto, agora ele está na posição que ele vai cair. Se ele jogar qualquer coisa, o ataque pode fazer 3 asas e um corte. A não ser que ele tire um trunfo. Mas se ele jogar para tirar um trunfo, às vezes os trunfos estão 3 a 1. Com a mesma copa as 4 a 2. Se ele tirasse um trunfo, era melhor. A essa altura, né? Bater um trunfo. Veja que se ele bater um trunfo agora, para ele cair, ele precisa de copas. 4 a 2 com o corte. E o rei de pau mau. Então, o rei de pau mau não serve porque ele já vai ter dado 3 vasos. Mas aí o que ele fez? Nesse momento ele percebeu que era melhor ter jogado pau antes e jogou pau. E para nossa sorte, o Rodolfo fiou. Eu acho que aconteceu uma confusão de sinalização também aí, porque ele joga um pirulito e o Fausto jogou 9 de copas. Na primeira vaso, parecia que, portanto, ele tem 3. Quem joga de pirulito, 9 é ímpar, né? Então, mas as cartas são difíceis de ler de qualquer jeito, 9 e 7, né? O Rodolfo teria um probleminha em qualquer figuração. Com 9 o probleminha virou um problemão. Mas quando ele fiou, aí ficou fácil para o Fernando fazer 11 vasos. Agora é só jogar... É o momento de abrir as cartas, né? Dizer assim, vou cortar um pau, tirar trunfos e dar 2 ases. Mas aí ele jogou copa para devolver. Troca de gentileza, devolveu a fiada do rei de pau. E aí eles fizeram o corte de copa. Mas ganhou. O que me interessa é ganhar. Do outro lado, pararam em 2 o Arnaldo. Eu prefiro 4 do que 2. Certamente, acho que a vossa é 4, não é nem convite. Tá? E a saída do Bernardo foi paus. Que já deu a posição para o carteador. O carteador conseguiu tirar trunfo. Não deveria, deveria ter cortado um pau antes. Mas tirou 2 trunfos e acabaram. Era um trunfos e agora ele só deu 2 ases. Fez 11 vasas. Ok. Essa bolsa foi uma bolsa interessante. Tanto do meu ponto de vista quanto do Fernando. Uma copa, uma espada, duas copas do Rodolfo. Acho que a voz normal e indicada do Rodolfo é 3. Uma copa, uma espada, 3 copas. Mas é uma questão de conversar com o seu parceiro e saber como é que trata a mão desse tipo. Ele falou só duas. E eu marquei 4 espadas apenas com 4. Porque minhas 4 são excepcionais. E valem 5. E eu estou, na verdade, um pouco forte demais para a voz de 4 espadas. Mas eu prefiro, foi o que eu pensei lá na hora, eu prefiro atrapalhar o leilão dos adversários. Porque 4 espadas é uma voz que arrebenta qualquer leilão. Do que descrever na filigrana, um pouquinho forte demais para 4 espadas. A gente pode marcar 4 espadas com rei valete quinto. Sem o as. E a mesma de 5, 5, 2, 1, vou marcar 4 espadas sempre. Eu tenho uma espada menos, mas em compensação eu tenho mais espadas. Em comparação com essa mão aí. Então, achei melhor acelerar o leilão. Quando você tem espada, você dá um problema maior para os caras. O que aconteceu é que a mão não era nada disso que eu estava pensando, como costuma acontecer. Mas o Fernando ficou razoavelmente encorajado. Eu acho que a voz dele é boa. Sensata. Não é obrigatória, é óbvio que nunca é obrigatória você marcar 6. Não lembro no começo. Mas é sensata porque ele acha que eu devo ter por volta de 5 espadas. Ele tem 7, então são 12. Começo de conversa. A saída muito provavelmente será copas. Então, se eu tiver, se a gente não tiver perdedor em espadas. E ele conseguir fazer duas vasas de copas. E ele sabe que não vai perder copas. O jogo passa a ser não perder duas paus. E a chance de não perder duas paus é basicamente o dedo ter uma porção de ouro. Porque ele está esticando. Então, é uma chance bastante razoável. Ele acabou fazendo 7 porque a saída foi 3 de copas. E, portanto, o Fausto botou o rei. 3 de copas é consistente com honras em sul. Então, ele botou o rei e aí baldou todos os paus. Mas, qualquer saída diferente de paus, ele já fazia 6 sempre. Ele jogava de copa e dava de copa e balda um pau. Depois, no balé de copa e balda, mais um pau na mesa. E corta dois paus na mesa. Então, foi... Claro que é uma bolsa de sorte no leilão desses. Mas, foi sorte, assim, baseada em raciocínio. Sorte baseada em fundamentos, em sensatez. Do outro lado, olha o que aconteceu. Primeiro, o Bernardo fala 3 e não 2, que eu acho que é a voz certa. Segundo, o Paulo fala 3 e não 4. O que pode ser uma mão mais forte, mas com menos trunfos. E aí, a cara da mão do Paulo fica diferente para o Arnaldo. E ele marca um 4 espadas pesadão. Assim, 4 espadas com redobro, mas não chega a 6. Correu pior para eles o leilão ali. Bolsa boa para nós. Essa aqui agora. O Fernando abriu de um paus. Não é muito a minha praia. Eu abri dia de um ouro. Mas, na verdade, um paus até facilitou mais para mim, que eu poderia ter dito dois paus no final do leilão. Mas, um pau, uma copa, uma espada, passo, passo. Eu achei melhor largar o osso. Tenho as baletas de espada. Daqui a pouco eles nem tem feed de espada. Por acaso, tinha. O Sul tinha uma mão que eu teria dito duas espadas. Mas, ele passou. Então, uma espada é um contrato baratinho para eles. Eu gostaria, vendo as cartas, de ter empurrado eles um pouco acima. Mas, as cartas estão bem para eles. Mais ou menos. Porque o carteiro do Faustus, ele pegou a minha dama de ouro atrás. Sem nenhuma razão para fazê-lo. Que eu consiga ver. Por que não jogar ouro para o Valete em vez de ouro para o Leis? Eu não consigo ver. Uma razão clara para isso. Acertou. Eu entendo que ele quer jogar Copa para o Valdão para cortar a Copa na mesa. Mas, a finesse de ouro é algo que ele sempre deveria tentar fazer. Porque a dama de ouro deve estar com o Ashe. Assim como o rei de copa pode estar comigo. O Fernando continuou jogando pausa e pausa e pausa. Aí ele jogou as de Copa, Copa, Corta. O pau cortou. Rei de ouros. Apareceu a dama. Cortou uma copa. E aí, o que aconteceu foi que ele deu essa dama de espadas. E mais duas. Para se somarem aos... Porque o Ashe vai dar de espada, eu vou fazer. Quando jogar ouro, cortei. E depois faço as de espadas. Então, eu fiz duas espadas. Porque já tínhamos feito três vasas. Um pau e uma copa. Junto com a dama de espada, é a terceira vasa. Mas, aquelas duas, cinco. Do outro lado, houve um dobre de apoio. E eles foram as duas espadas. Que deve ganhar também. Ainda mais com a saída de copas. O Gabriel deve ter feito até mais vasas. Do que o... O Fausto. Que a saída correu para a mão dele. A copa, 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 Corta. Pau, Corta. Ouro para o Ashe. Pau, Corta. E agora uma copa. Cortou. Cortou, recortou. Não, serviu. Ele vai fazer mais uma espada. Só. Então, oito vasas também. O timing foi um pouquinho pior para ele. Essa aqui. Um pau dobro de norte. Uma espada do Fernando. E chegamos em um sem-tronfo. Quando... Vamos ver por aqui. Tem uma mão chatinha de jogar. Porque... Eu fiz o Rio de Copa na saída. Que sempre é bom, né? Mas eu não tenho mais nenhuma entrada na mesa aparente. Então, eu preciso... É... Decidir. Não posso bater o ar de pau. Tem que fazer a finesse de pau imediatamente. Então, esse é o plano mesmo para fazer. E se o valete de pau fizer a vasa, eu vou ter que repetir a finesse de pau. Porque lá parece que tem. Está curto em pau. Então, esse foi o meu plano. E, portanto, eu vou ficar sem entradas para aquelas espadas lá da mesa. Mas eu consigo fazer, aparentemente, quatro pausas e uma em cada naipe. Então, seguimos com esse plano. E tive a boa notícia de ver o Rodolfo Kubrick. Eu acho que um dama segunda. Bastante razoável. Da parte dele. E aí ficou mais fácil. Eu carteiro para mim. Agora eu jogo a espada. Né? Pau para a mão e espada de novo. E aí, o Fausto não sabe que eu não tenho a dama de copas. O que que devia estar acontecendo do ataque? Vamos ver as cartas do ataque direito. É que, sobre o valete de copas, o Rodolfo tinha que ter jogado dois. Vamos voltar lá para o início. Valete de copas. Ei, você com a dama, você sabe que o parceiro está procurando... Seja porque ele saiu de valete dez. Sem o as. Seja porque ele tem as valete dez. Nos dois casos ele está querendo a dama. Então, você chamando de pequena, você tem que jogar o dois e não o sete. Não é uma posição de contagem. Mesmo que fosse, você tem que jogar o dois, porque você tem par. Mas o sete é uma carta que não ajuda. Não esclarece a posição. Então, dois deixa muito claro que você tem a dama. E o ataque ia ficar bem mais fácil para o Fausto. Não ia fazer grande diferença no número de vasos, porque eles vão fazer apenas três copas e dois ases. Eu fiz mais do que oito, né? Mas é por causa dessa confusão. Mas derrubar não vão. Agora ele está querendo entrar na mão do parceiro para que o parceiro atravesse copas. Já que ele está achando que o parceiro não tem a honra de copas. Então ele tentou com um pequeno ouro. E agora eu fiz... As espadas caíram, né? Então eu acabei fazendo quatro paus, quatro espadas e dois reis. Rei de copas e o rei de ouro. São dez vasos. Do outro lado, o Arnaldo tirou para duas espadas, que eu acho também totalmente razoável, tá? Esse eu acho que é totalmente... Caro coroa. O que é melhor com essa mão? Tirar ou não tirar? Caro coroa. Na verdade, até olhando as cartas, com esse oito quartas no rei seco, parece que é melhor jogar em espadas. Mas a diferença é exatamente que no centro não foi mais fácil eles errarem o ataque. Então contra duas espadas, essa ainda foi copa naturalmente. E vão ficar encurtando o carteador. Não sei se essa é a melhor linha, mas... É o que eles vão fazer. O carteador. Gostou da linha? E aí, saiu cortando uma opção de coisa. Ouro para o rei fiado. Que me parece o melhor mesmo. Espada. Valete fez a vaza. Valete, pau, dama, rei. O ataque está fazendo fino para ver se o carteador dá um nó. Aí, pau, o... O Bernardo cortou. A gente quer, como atacantes agora, impedir que o carteador faça duas vazas. A única chance disso acontecer, me parece, se jogar copa... É. Jogar copa. Tem que jogar copa nessa altura. Isso. Copa. Cortou. Agora o próximo pau. Sul corta de 10 para Norte baldar sua perdedora de ouros. Isso. Perfeito. Agora Norte bateu. Ótimo ataque. Conseguiram derrubar duas. Que é duas espadas, né? Então caiu uma down em duas espadas. Ótimo ataque deles. Muito bem. Essa outra bolsa aí ficou também legal do meu ponto de vista. Deixa eu comentar o que aconteceu aqui. Leilão natural, né? Saiu o pau. Eu não boto 10. Não posso botar o 10. Porque às vezes aqui tem a dama segunda ou terceira. Assim, o 9 vai botar a dama, né? Quando aparece o 9, eu tenho mais ou menos... Lá do Norte tem asa e dama. E eu tenho o seguinte... Eu tenho 5 ouros. Essa vaza de pau, 6 e 2 asas. Então uma análise superficial diria... Eu posso eliminar os ouros da mão de Norte. Mas sem correr todos. E tentar jogar espadas para Norte. Jogar espadas para cobrir a carta de Sul. Se aparecer o 10, eu jogo a dama. Se aparecer pequeno, eu jogo o 8. O problema dessa linha... Se eu tivesse certeza que Norte tinha o rei de copas, era a linha certa. Mas se o rei de copas está em Sul. Eu faço isso. Aqui volta copas. Eu deixo correr e Sul atravessa a pausa. Essa linha é uma droga. Desculpe o palavreado, mas é isso. Então melhor do que isso é você correr uns ourinhos para ver o que eles vão baldar e tentar entender o que está acontecendo na mão. Então vamos a eles. Sul chamou copas. Chamam de pequena. Norte baldão paus. Deve ter uma porção. A gente anota assim, porção. Sul baldão copas de novo. Norte baldão copas. Mais um ouro. Sul baldão paus. Norte baldão duas copas. A essa altura, estamos com seis vasos e aqueles dois as ali. Agora, o meu plano é jogar a espada para o oito. Se ganhar a vasa lá em norte e jogar copas, lá já baldou três copas. Então estou achando que ele está com seca. Eu vou entrar com mais e jogar a espada de novo. Ou paus talvez. Eu vou avaliar para ver se a mão para em norte para ele me dar mais uma vasa. Então eu joguei lá o nove. Nove porque às vezes o cara cobre com dez à toa, né? Tenho todas, não faz muita diferença para mim. Nove. Dama, fiz a vasa. Opa, nove vasas. Agora estamos com nove vasas. Cada um já baldou um pau. Então não tem pau suficiente para me derrubar se eu der as vasas de pau. E em compensação, parece que agora o rei de espada e o rei de copas estão em sul. Vamos jogar uns paus aqui para atrapalhar a vida deles. E como eu pensava, agora a norte tinha seis originalmente. Já baldou um, ficou com cinco. Já me deu um, ficou com quatro. Mas ele tem todas essas vases. Deixa eu mostrar as cartas para vocês verem aqui. Ele está com as dama quarto nesse momento. Ele pode bater todos os paus. Não é perigo para mim. Eu tinha contado quantos paus tinham para fora. Depois que sul e norte baldaram um cada um. Porque depois eu joguei pau tranquilo. Se os paus tiverem seis a dois, eu vou fazer meus dois asos no final. Essas duas cartinhas aqui eu vou fazer. Mas aí o Fausto voltou espadas. O que me deu uma chancezinha. Agora eu podia fazer dez. Se fosse duplo, eu certamente faria dez. Jogando as espadas, espadas. Já que sul não tem mais pau. E está com toda a cara dado o início lá do carteiro. Que sul tem os dois reis, como eu falei. Mas eu estou jogando ímpes. Achei melhor bater esse as de copas e correr para o braço. Mas eu podia fazer dez nesse final. Do outro lado houve um centrum, dois centrum, transfer para ouros. Uma coisa ociosa. Esse tipo de transfer com a mão que vai acabar jogando três centrum sempre. Eu entendo e até acho uma boa começar com o Steima. Essa mão pode cartear muito melhor as espadas. Mas não transfer para ouros. Transfer para ouros só ajuda o ataque. O Gabriel saiu paus também. O carteador jogou o dez. Erroneamente, como eu já expliquei. Não ganha quase nada jogar esse dez. E bateu os ouros. Agora o ataque todo. Ah não, jogou a espada para dar uma primeira. Ah, já tem nove vasos. As mesmas nove vasos que eu acabei fazendo. Essa é a nona vasa. Pronto, acabou. Próxima bolsa. Eu resolvi, depois de um palmo e espada, um centrum ficar tear em ouros. Não sei o que aconteceria em um centrum. Provavelmente vou ver lá na outra sala. Mas eu achei que seca de paus. Daqui a pouco meu parceiro não tem umas pegas de paus tão boas. Ele acabou jogando dois outros. Essa saída de copa não dá muito para entender o que está acontecendo pela saída apenas. Mas o Fernando jogou direito, que é tentar cortar a espada na mão. Espada para a mão. Eu acho que a essa altura ele tinha que jogar a espada e não dama de copa. Deixa eles se virarem para mexer esse snipe. Quando o cara sair o copa, provavelmente eles vão jogar a copa. Mas não foi grave, não. Dama de copa, copa corta. E paus. Provavelmente a gente não vai mais ganhar o melhor ataque se o Sul jogar, por exemplo, as de ouro e ouro. A gente vai acabar fazendo cinco ouros, uma espada seis, ah não, ainda tem o pau sete e duas copas nove. Derrubar está difícil, né? Jogou pau, agora a espada para cortar na mão. Sul sacou, que o plano dele era esse. Jogou ouro, vai que o parceiro tem a dama, né? Não era o caso. Fez a dama. E agora, quando eu jogo dez de copa, Sul tinha uma linha garantida para fazer só oito vasos, que é cortar de ais, deixa ele baldar uma espada e jogar o nove de ouro. Essa linha garante que vai fazer mais duas vasos. Mas na verdade ele baldou. E aí ao baldar, o carteador só deu mais uma vada, fez nove vasos. Tá vendo? Ok. É enrolado atacar esse tipo de mão. Uma das razões pelas quais eu tirei de dois paus para dois ouros é que eu sei que é enrolado atacar quando o lado curto está lá. Do outro lado jogaram dois paus com um contrato bem pior do que dois ouros. Talvez o melhor contrato seja um sem trunfo. Depende de como é que o carteador vai manejar as copas principalmente. Mas certamente entre dois paus e dois ouros, dois ouros é melhor. Vamos ver como é que o Arnaldo se saiu. O Bernardo saiu seca de copa. O Gabriel jogou oito. Achou que talvez o Bernardo tivesse saído de dez terceiro. O carteador teria A e segundo nesse caso. Dama de ouro. Pequena espada para a dama. E copa. O Gabriel já sabia o que estava acontecendo nessa altura? Não, não sabia. Podia ser dez terceiro e A e segundo. Ele jogou pequena copa. Na verdade o ataque errou o manejo das copas. Deveria ser. Agora ouro. O Bernardo depois da saída está atacando bem direitinho. Pau para o Valete. Achou que não foi a grande coisa. Talvez fosse melhor jogar ouro. Deixa o parceiro cortar. Mas a espada de espada abaldou a copinha lá. O Norte Sul já tem cinco vasas. A gente vai fazer pelo menos mais umas duas. Olha lá. Cortou. A ar de copa cortou aqui em Sul. Ainda pode fazer mais uma. Vai cair três. Ah, o Gabriel não cortou. O Gabriel podia ter cortado esse ouro com dez garantindo mais uma vasa. Deu uma vasa nesse final. Gabriel. Então caiu duas. Mas muito bom para nós de qualquer jeito. Muito bem. Essa aqui foi uma ruimzinha nossa. Inclusive perdemos ímpios nela. Ruizinha porque o adversário parou bem. Tem isso também. Com doze e onze não pararam em game. Lá do outro lado jogaram game. O Fernando ao dobrar. Se ele não dobra acho que eu ia sair dama de espadas também. Mas o dobro ficou mais ainda com cara de saída de espadas. Porque o parceiro tem algo em espadas. No caso não tinha. Tinha o oito. Mas qualquer carta acima do oito que ele tem a saída de espada é boa. Então quando eu sair dama de espadas. O carteador já vai fazer sempre três ouros. Três espadas e seis. Um pau e uma copa oito. Não dá mais para derrubar. Depois dessa saída. Ainda por cima. Aqui o Fernando jogou para ter o rei de pau. Jogou pau agora. Aí deu mais uma vaza de paus. A única chance da gente ter possibilidade de derrubar essa mão era ter saído paus. O que passou pela minha cabeça. Na verdade as duas saídas plausíveis são espadas ou paus. Mas achei que espadas dava tempo de trocar para paus se fosse o caso. Note que quando ele passa. Depois dobra um ouro e passa uma copa. Ali tem quase certamente cinco ou quatro. De cinco paus e quatro espadas. Quase certamente. Um passado fazer isso. Aí quando jogou o copa para a dama eu fiei. Para ver se o carteador se atrapalhava aí. Fiei porque já estou vendo que não vamos conseguir fazer todas as vazas. Bom, deixa para lá. Fez vaza para caramba. Fez dez vazas. Lá do outro lado o Bernardo com uma enorme cara de pau aceitou um convite a game com doze. Quer dizer, parece que a abertura dele é dez a doze. Enorme cara de pau aceitou. E aí o ataque começou da mesma forma. O noticast não dobrou aqui. Começou da mesma forma. Então ele estava na mesma linha para ganhar nove vazas. Só que aí ele fez uma jogada que eu realmente não entendi até agora. Quando eu vi que ele fez essa jogada. Como é que o sujeito sai dama, ais. Não tendo nenhuma urgência de jogar nada da mesa. Para mim foi bastante incompreensível. Se a copa para o dez que ele quer jogar, ele pode jogar depois. Dama de espada, faz a vaza. Joga a ouro da mão. Uma hora você vai entrar lá para jogar a espada. Mas aí houve devolução. Porque claro, ninguém achava que ele tinha um rei. Mas mesmo assim o ataque já está indo na linha de fazer uma vaza de espadas. Duas copas e dois ases. Está vendo? Ninguém tasca agora. Então caiu. Copa para o dez foi muito prematuro dele. Muito bem. Essa aqui. Também muitos eu acho que abririam de um centrum com a minha mão. Mas eu não sou grande fã. Nem acho essa mão tão boa, para dizer a verdade. Então, tanto é que deixei ele jogar o centrum sem grandes esperneios. A saída foi ouro. A vantagem de abrir um ouro. A saída foi ouro. O carteador fiou duas vezes. É o rei de ouro para dizer que eu tenho as de espadas. E eu acho que por isso o Fernando não devia ter botado a dama nenhuma. Facilita a comunicação do carteador. Essa dama de espada aí. Se ele sabe que eu tenho as de espadas, é melhor não botar. O carteador ainda... Eu posso ter as oito, as nove, uma coisa assim. O carteador vai botar o dez. Aí ele voltou para o paus, porque ele quer entrar na minha mão, mas não tem jeito. Então, acabamos fazendo quatro vasas de ouro e duas espadas são seis. O resto é do carteador. Nada a se fazer. Do outro lado foi um ouro sem trunfo direto, do Gabriel. Acho razoável também. A saída foi pequena espada, em vez de ouro. Pequena espada, ele vai fazer as mesmas vasas. Ele vai ter duas espadas, duas copas, dois paus e um ouro. E vai fazer o terceiro pau também. Porque o pau vai cair. O Arnaldo segurou esse pauzinho. Então acabou fazendo. Oito vasos e um empinho para nós. E a última bolsa. Uma bolsa interessante do nosso lado, que eu de passado dobrei um sem trunfo. Para tendencialmente ricos. E o Fernando marcou dois ouros. Não sei se ele queria que fosse para jogar ou para eu escolher um rico. Eu acho que ele também não estava muito claro o que ele queria. Mas eu não vim aqui para jogar dois ouros. Se ele tem a mão que a gente quer jogar dois ouros, ele deveria passar em um sem trunfo do brato, que vai derrubar um milhão. Então, não acreditei que fosse isso. Eu preferi tirar para duas copas. E tem uma coisa legal no carteiro também de duas copas. Deixa eu chamar a atenção para vocês aqui. Se ele foi dama de paus, dubleto. Ok? E aí eu quero. O que é que é o meu plano? Eu tenho que cortar espadas na mesa. Sem deixar Su ganhar uma vasa barata de espadas. Para dar esse tal corte de pau que eles estão querendo fazer. Muito embora, já que quem tem dubletão de pau tem três copas, é o do corte de pau é até a meu favor. Mas eu não sei disso ainda. Então, quando vem espadas, eu não boto a dama. Não tem muito o que fazer com botar a dama. Às vezes a gente bota a dama, tipo assim, para causar a impressão de que tem jogo. Não é para fazer vasa. Fazer vasa não tem chance. Mas para fazer o adversário achar que eu tenho honra, não é o caso dessa mão aqui. Eu tenho que jogar pequena. Porque eu não quero que Su ganhe uma vasa barata com espadas. Ele não sabe direito o que está acontecendo com espadas. Então, quando vem paus, eu ganho na mesa. Estou sempre ganhando na mesa para puxar espadas da mesa. E espadas. Agora, se ele entrar com o rei, pode ser que ele esteja causando um problema para o parceiro. Ele não sabe. Então, ele jogou valete. Agora eu meto a dama. Exatamente porque a ideia é não deixar Su ganhar uma vasa barata. E aí agora, quando o norte volta a espada, eu corto. E agora eu já estou ganho. Tá? Já estou ganho. Eu bati o A de Ouro porque para induzir Su a não voltar paus. Quando eu jogar a espada corta. Deixar uma saída clara da mão dele. Caso ele não saiba ainda que realmente o pau é cortável. Copa para a mão. Agora eu só posso dar três vasa de drum. Por isso que eu estou absoluto. Espada corta. Su recortou. E efetivamente jogou ouros em vez de paus. E aí se agora, nesse momento, os trunfos tivessem um a um, eu ia conseguir fazer uma vasa a mais. Mas não deu. Mas fiz duas. Do outro lado, o Paulo não falou com a minha mão. Então eu acho que eu vou jogar um sem trunfo. Será que aconteceu um sem trunfo? Sai da copa. Fez o rei. Ele pode fazer quatro espadas, duas copas e um ouro. Se acertar as espadas. Já acertou. Saiu correndo quatro espadas. E ouro para a dama. Não, três espadas e outro para a dama. E copa para afirmar as vasas seis e sete. A espada é a sétima vasa. Dama de pau. E agora o paulão bateu. Fez um sem trunfo, somou esses pontos aí. E foi isso, pessoal. Esse aí, esse segundo tempo acabou. Sei lá quanto a sete. Vamos fazer as contas aqui. Vinte. Trinta e um. Trinta e dois. Trinta e oito a sete. Total ficou 53. Uma boa vitória. Jogamos direito, parece. O adversário também não jogou nada. Não jogou mal. Teve erros aqui e ali. Games engolidos e coisa assim. Mas não houve nem nada de muito grave. Obrigado por assistirem. Visitem o www.debrideexperts.com E também esse canal. Se inscrevam. Como eu falei no final do vídeo anterior. Vou repetir aqui. Eu estou com umas ideias de novos serviços. Que devem aparecer daqui a uns 15, 20 dias. Então se inscrevam aqui no canal do YouTube. The Bridge Experts. E quando tiver tudo redondinho. Eu vou botar um vídeo aqui. Explicando o que eu estou pensando. E convidando vocês a participar. Tá bom? Então fiquem com Deus. E nos vemos na próxima quarta-feira. Beijo a todos. Tchau.